Olá pessoal encontrei aqui em Itamarana na beira da estrada um corcel daqueles antigos à venda o homem deixou a placa aqui e o corcel tá tá bom hein tá bala impecável de lataria tá aqui na beira Oi 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 o que que ele falou o que que ele falou e é teu aí eu vou filmar ele para vender eu tenho canal do YouTube tá bom de motor mas vem falar aqui eu vou filmar e depois você fala como é que tá lá pessoal o dono tá aqui ele tá com uma boiada aqui mas o corcel parece que tá novo e aqui qual o seu nome Valdecir olha o o corcel parece que tá novo parece que saiu da fábrica e o motor como é que tá bom né rapaz olha só não tem ferrugem parece que não foi batido o motor ele falou que tá tá bom não tem vazamento motor legal hein painel original original chave volante aqui ó não tem nenhuma ferrugem trocar a luz lá no pé não tem uma ferrugem beleza vem aqui fora para falar o preço ó a porta festa direitinho pneusada boa né a festa de o capô faz favor e olha um dos melhores que eu vi até hoje o documento não tem dívida nada fica aqui então é fica ali para falar você vende então esse esse corcel o ano é 77 77 luxo ou não luxo luxo e o preço oito mil oito mil e tem choro é oito mil e aí sai por quantos sete quinhentos não tem dívida multa nada não tem podre motor tá bom tá câmbio durinho tudo tudo revisado justinho câmbio não vaza nada não nada nada não tem um pingo pode até olhar ali embaixo que não tem água óleo nada e o telefone aquele ali é aqui de tamarana eu filmar aqui para não ter dúvida cadê tá ali né nove 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 sete vinte e cinco dezesseis prefixo quarenta e três prefixo quarenta e três tamarana tem alarme e o teu nome é valdecir ó parabéns por essa relíquia faz tempo que você tem ele é um ano mais velho olha só e já pegou assim ou não já beleza eu não usei tá guardado então tá bom beleza vamos filmar os boi ali né é e vai lá cuidar dos boi obrigado o pessoal vai ligar para você viu e agora o valdecir vai levar os boizinhos dele toda hora os boizinhos assusta é moto é carro perdeu algum boi ou não pode ser não tchau aí deus abençoe ó o pessoal vai ligar viu ó mas não garanto ninguém não tá ó no cacau tá obrigado e agora juntou boi moto caminhonete vai 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 mais vai mais vai mais